Opa, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso mini curso de otimização de imagens para a web. Esse curso é o primeiro módulo do curso de otimização de sites, de otimização de performance de sites, que a gente vai lançar na semana que vem, então vai abrir inscrições, a gente vai ficar só uma semana recebendo inscrições, o curso é online, você vai poder fazer e tal, mas esse agora é de graça, você pode fazer aí, não precisa se inscrever, nada, é só assistir. E seja bem-vindo. Por que começar com imagens? Porque imagens é um quick win, imagens é um negócio que se você fizer, se você não tem feito e começar a fazer, vai ter um ganho enorme, um ganho muito, muito, muito grande. Quer ver? Vou tentar demonstrar aqui, olha só. Vamos no Alexa Top Sites. Olha aí, esses aqui são os sites mais acessados do Brasil, beleza? Vou pegar um qualquer aqui. Metrópolis, nunca ouviu falar desse site, vamos lá. Opa, não, assim não, assim. Vamos abrir aqui a aba Network, vou desligar o Adblocker. Pausar o Adblocker. Está ligado aqui, Desable Cache e vou acessar o site metrópolis.com. Está aí, está carregando o site. Então, aqui ele está mostrando tudo o que está sendo carregado. É grande. É bem, bem grande. Tem bastante imagem, bastante coisa. Publicidade, conteúdo, um monte de imagem. E o site inteiro para carregar tem 4.6 MB. 4.6 MB é o tamanho total do download. Eu vou clicar aqui em IMG. E você vai ver que desses 4.6, 2.8 são imagens. Então, vamos fazer uma conta rápida aqui. 60%. Então, 60% do site é imagens. O restante deve ser fonte, vídeo e também JavaScript, CSS e HTML. Mas JavaScript, CSS e HTML é a menor parte. Não quer dizer que otimizar o código, otimizar HTML, CSS e JavaScript não seja importante. É, é muito importante. Principalmente porque CSS, JS, geralmente tem questões de bloqueio de renderização. Enquanto não carregar, não aparece nada para o usuário. Enquanto imagem, geralmente não. Mas sim, imagem é onde você pode ganhar mais aqui. Fazer uma otimização de imagens tem a chance de reduzir o tamanho do site muito rapidamente. Então, é a melhor coisa, a mais importante que você poderia aprender em termos de otimização para a web é otimizar imagens. Se você fizer isso, vai ter um ganho, um ganho muito, muito grande. Bom, para começar, a gente tem que falar um pouquinho sobre os formatos de imagem que tem para a web. Quando eu comecei na web, haviam dois formatos de imagem para a web. O formato JPEG e o formato GIF. Então, você deve entender, eles são os dois formatos básicos, os mais usados até hoje, formatos de imagem para a web. Então, se você pegar uma imagem como essa aqui, olha só, deixa eu abrir essa imagem. E veja, essa imagem aqui, ela é um JPG. Esse site é o WordPress. Então, a imagem original deve estar aqui, nesse endereço. Então, essa aqui é uma imagem JPG. Eu vou salvar essa imagem. Está lá, JPG. Salvei no desktop aqui. E vou tentar fazer uma conversão para GIF. Desse jeito, sim, foi difícil. Ah, eu vou ter que pôr muita opção aqui. Vamos logo no GIMP e vai ser mais fácil. Então, para eu converter para GIF, eu preciso trocar de modo. E essa é a principal diferença entre o JPG e o GIF. Que essa imagem aqui, ela suporta milhões de cores. Então, ela suporta gradientes. Não é a imagem bonita, né? Mas se você olhar essa coluna aqui, você vai ver que tem um gradiente aqui, tá? A coluna foi mal pintada ou mal fotografada. E tem um gradiente aqui, não é pouco suave. Para eu transformar essa imagem em GIF, eu preciso mudá-la para modo indexado. E para eu deixar o GIF com um tamanho razoável para a web, eu vou ter que escolher um número máximo de cores aqui. Vou pôr, por exemplo, 32 cores e vou escolher uma retícula qualquer aqui e mandar converter. Olha o que aconteceu, tá vendo? Porque o GIF não foi feito para foto. O GIF não foi feito para imagens com milhões de cores. O GIF foi feito para desenho, raster, né? Imagem que era vetor e virou raster. Foi feito para logotipo, foi feito para esse tipo de coisa. Então, olha como é que fica aqui, né? Fica naturalmente bem, bem ruim. E não tem como melhorar muito, ok? Por isso que você vai naqueles sites de GIFs animados. E às vezes o site tem vídeo, né? E se usa o GIF como um vídeo ali e tal. Mas a qualidade da imagem é bem, bem ruim mesmo. Porque o GIF não foi feito para isso, ok? Então, o JPG é um formato de imagem que suporta milhões de cores. GIF é um formato que suporta uma paleta definida de cores. E ao criar o GIF, você pode criar uma quantidade de cores para essa paleta. E naturalmente o tamanho vai ficar bem menor. Mas não vai servir para você colocar uma foto, ok? Além disso, o GIF suporta um negócio que o JPG não suporta, que é a animação. Então, o GIF pode ser animado. Isso é bem legal. Você pode fazer imagens animadas na web, ok? Bom, além desses dois formatos, foram sendo adicionados a web outros formatos, ok? Então, lá no começo também da web foi adicionado o formato PNG. E o formato PNG, ele tem internamente dois formatos. Um que é parecido com o GIF e o outro que é parecido com o JPG. Então, você pode ter um PNG com milhões de cores. Ou você pode ter um PNG com uma paleta definida de cores. Com uma quantidade definida de cores, tá? A diferença do PNG, do GIF e do JPG é que o PNG suporta transparência gradual. Então, isso é bem legal. O GIF pode ser transparente. Mas cada pixel do GIF pode ser ou completamente transparente ou completamente opaco. Ou de uma cor qualquer. Enquanto o PNG suporta gradiente de transparência. Então, ele suporta fazer sombras. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Ah, no site do PNG Quant, eu vi uma imagem que mostra bem isso. Ok? Olha essa imagem aqui. Está vendo que ela tem uma sombra? Eu vou passar o mouse e você vê que não ficou um recorte branco em volta da sombra. Nada disso, tá? Ok? Por quê? Porque o PNG suporta isso aqui. Semi-transparência. Essa é a principal diferença entre o PNG e o JPG e o GIF. Ok? O PNG pode ter milhões de cores. Ele fica enorme. Suporta a semi-transparência. Mas fica enorme. Porque ele tem um formato de compressão sem perda. Diferente do JPG. Você pode escolher a qualidade. O PNG vai ficar muito grande mesmo. Ou você pode ter no PNG também um formato que é um formato em que você escolhe a quantidade de cores. Existem ferramentas como essa que eu estou mostrando aqui, que é o PNG Quant, que são feitos para isso. Para você poder escolher. Então, peraí. Vamos lá. PNG, Alpha. Vou procurar. Opa. ONG não. PNG. ONG Alpha. Vamos lá. PNG Alpha. Vamos procurar por imagens aqui no Google e ver se tem alguma que nos interesse. Alguma interessante aqui. Aqui alguma que tivesse sombras e esse tipo de coisa. Será que essa aqui é Alpha? Acho que não, né? Não, não é. Bom, não é exatamente uma imagem bonita, mas ela vai servir para os nossos propósitos aqui. Não. É JPG. Vamos continuar procurando. Ó, tem umas de pessoas aqui e tal, mas não tem sombra, sabe? Foi recortado seco. Não é exatamente o que eu queria mostrar. Caramba, como é difícil. Ah, essa aqui. Mas é um JPG também. Ó, vou pegar aquela do PNG Quant mesmo, essa aqui. Muito bom. Bom, então vamos começar agora aqui nossa prática de otimização mesmo. Trabalhando com os formatos de imagem, esses três que são os formatos mais conhecidos. E que todo mundo tem que saber trabalhar com eles, tá? Vou pegar aqui no Unsplash um JPG. E GIF, eu não quero nem falar agora. Vou fazer download aqui desse JPG. Muito bom. Tenho duas imagens aqui, então. Essa Base 1 é muito feia. Vou tirar. Tenho essa aqui, tá no Unsplash. Uma foto do Adam Kuhl. Parabéns, Adam Kuhl. Bonita foto. Muito bom. E tenho essa aqui, que é uma moto aí, a Ducati. Muito bom. Bom, dicas, truques agora que eu quero mostrar aqui são, assim, o básico. Se você não está fazendo nada, você tem que fazer isso, ok? PNG. Você tem ferramentas como o PNG Quant ou o PNG NQ, que analisam o seu PNG. Vem a quantidade de cores que é usada, de fato, nele. E criam uma paleta otimizada para a sua imagem. E aí transformam o seu PNG de milhões de cores num PNG com cores fixas, com cores definidas. Só que o PNG suporta mais cores e uma qualidade melhor do que o GIF. Então, olha só o que eu vou fazer com essa imagem aqui. Vamos lá no desktop. PNG Quant. Deixa eu ver se é assim que usa. Isso, é isso mesmo. Então, isso aqui gerou uma outra imagem, olha só. Bom, no vídeo aí deve estar até difícil de ver, né? Porque o próprio vídeo no YouTube perde mais qualidade do que o que eu estou perdendo aqui. Então, não vou conseguir mostrar de verdade. Mas no próprio site do PNG Quant dá para você ver, ok? Se eu estiver com vídeo em alta resolução aí, talvez até dê para ver também. As imagens estão basicamente visualmente iguais, ok? É claro que um computador comparando as imagens vai encontrar um monte de diferenças. Mas visualmente, um ser humano, eu não consigo dizer qual é a imagem que foi otimizada e qual não foi. Bom, deixa eu mostrar o tamanho. A imagem não otimizada tinha 74K, a otimizada ficou com 22K. Ou seja, menos de um terço do tamanho. E está aqui, a ferramenta de linha de comando que você pode usar para automatizar. Você pode ter uma pasta cheia de arquivos PNG, rodar um comando e deixar o computador trabalhando lá e você vai ter o resultado todo, ok? Então, é bem fácil de fazer. Você precisa incluir isso no seu processo. Se você usa um gerenciador de conteúdo, uma ferramenta em que você faz o upload da imagem, você pode incluir também uma otimização automática lá, ok? Agora, vamos cuidar dessa outra imagem aqui, a do Adam Koo. A imagem está com 9.9 MB. Por quê? Porque ela é... Opa! Enorme, tá? Ela tem 5.600 pixels de largura. O que é muito, é demais para qualquer uso na web, ok? Então, para você não achar que eu estou tentando te enganar aqui, eu vou redimensionar essa imagem primeiro. E vamos colocar aqui um 366, que é a resolução do meu computador. De largura. Redimensionar. Muito bom. Um 366.90. Vou exportar isso aqui. Com qualidade 90. Vai ficar com 419K. Muito bom. É sempre bom que você dê uma olhada na sua imagem. Imagens como essa aqui, assim, sabe? De natureza. Elas não têm um padrão muito definido. Então, se a imagem tem um rosto, se a imagem tem um letreiro, se tiver letras, sabe? Mesmo que seja foto de um outdoor ou coisa assim, qualquer fragmento que o JPG inserir na imagem vai destruir a imagem. Vai ficar muito ruim. Então, você precisa tomar muito cuidado com a otimização. Mas imagens como essa aqui, ela tem um gradiente aqui que talvez sofra um pouco, o contorninho da árvore. Mas visualmente vai ser bem difícil de distinguir se você exportar uma dessa aqui, por exemplo, em qualidade 80. Muito bem. E eu vou exportar uma aqui também, para a gente ter como critério de comparação. Uma em qualidade 100, que vai ficar com 1.5 mega, porque aí eu estou ignorando a compressão. Estou salvando a imagem sem perda. Muito bom. Vou fechar o GIMP. E aí, vamos abrir essas imagens agora, para você ver se você vê alguma diferença nelas. Essa aqui é 90, essa aqui é 100, essa é original, a 100, 90 e 80. Ok? Então, para você ver alguma diferença, você vai precisar ampliar a imagem e olhar aqui ao redor da árvore e você vê que tem alguns fragmentos do JPG. É claro, não recomendo que você use 80 como padrão para tudo. Foi uma imagem, como eu falei, um letreiro, isso aqui ficaria horrível. Ia destruir a imagem. Mas, para esse caso aqui, a imagem ficou bastante aceitável, bastante boa com 80. Com 90, então, se você está fazendo, não é um site de notícia, é um site de marca, você precisa ter um refino especial na imagem. A imagem com 90 está excelente, está muito, muito boa mesmo. Bom, agora eu vou usar uma outra ferramenta. Uma ferramenta que foi criada pelo pessoal do Google. E vocês vão ver que a gente vai usar várias ferramentas criadas pelo pessoal do Google. E a gente vai usar uma chamada Gatsby. Gatsby. Esse troço aqui, olha só. Que é um codificador de JPG feito pelos nerds lá do Google, que fizeram de algum jeito aí para ter a melhor qualidade. Eles usam um troço que eles chamam de algoritmo perceptual. Eu não sei nem como é que traduz isso para português. Eu sei que faz uma diferença enorme, enorme. Se você usa Linux, como eu, você vai baixar o código fonte e compilar. Se você usa o Windows, eu não faço a menor ideia. Eu sei que tem que compilar no Visual Studio e tal. Alguém deve ter feito um executável por aí. Procura na internet, não sei. No Mac também é doloroso. Tem que instalar via Homebrew. Demora e tal, mas o Homebrew faz tudo para você. Bom, eu fiz aqui no Linux, instalei o Gatsby. E agora vamos brincar com ele, ok? Gatsby. E olha ali como é que usa. Gatsby menos menos quality 100. Um 366100JPG. Um 366100GJPG. Eu vou pôr o G no começo. Então, vamos lá. Com qualidade 100. Um negócio que você vai notar é que o Gatsby consome... Deixa eu dar a enter logo. Consome arduamente CPU. Não se preocupe. Depois a imagem, para ser renderizada, não consome CPU. É só para codificar que ele consome muita CPU mesmo. Então, demora um pouco para fazer. Se eu vier aqui e dar uma olhada em processamento, você vai ver que tem um dos cores ali que está topando o tempo todo. O Gatsby está lá, consumindo 100%. É pesado mesmo encodar imagens com o Gatsby. Mas vale a pena, tá? Você vai ver que vale muito, muito a pena, ok? Além do tamanho ser menor, a qualidade é maior. Então, o JPEG qualidade 80 encodado usando o Photoshop, o Save for Web do Photoshop, vai ter um tamanho muito maior e uma qualidade muito menor do que um JPEG qualidade 80 feito pelo Gatsby. Está indo aqui, qualidade 100. Em seguida, a gente vai encodar também com qualidade 90 e qualidade 80. Cara, dá um jeito aí de integrar Gatsby também nos seus processos. E aí, Gatsby, diferente do PNG e NQ, que tem que ter uma validação manual, né? Porque se o cara subir uma foto em PNG e passar pela NQ, pode ser que realmente estrague a foto. Então, um ser humano tem que olhar e dizer, ok, está tudo bem. O Gatsby não, você usaria lá qualquer coisa para redimensionar imagens, um compressor de JPEG é comum, sabe? O pessoal usa o WordPress aí e configura o WordPress para acertar a qualidade do JPEG quando compacta, ok? Então, se é esse o caso, dá um jeito de integrar Gatsby no processo. Vai fazer muita, muita diferença na performance. Vai ser muito beneficiado, seu usuário vai ser muito beneficiado. E é um negócio indolor, sem risco, automático, sabe? Ele não vai estragar suas imagens, não vai dar defeito, nada disso. Escolhe uma qualidade razoável ali e você consegue fazer isso automaticamente. Aqui eu vou gerar as três para a gente poder comparar. Mas aí você precisa pegar uma amostragem, né? Pega e escolhe umas dez imagens da sua. Gera em várias qualidades. Qualidades, porque eu estou gerando 100, 90 e 80. Mas, claro, pode ser 85 o ideal para você. Pode ser 87 o ideal para você. O Gatsby nem faz 80, na verdade. O mínimo que ele faz é 84. Porque eles acham que 80 vai estragar a imagem, né? Então, alguma coisa entre 84 e 100, você vai ter que ajustar, encontrar um bom parâmetro para você. Opa, rodou. Agora eu vou fazer o 90. Deixa ele trabalhando aí de novo. Vai demorar um segundinho. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pausar aqui o vídeo e a gente já volta. Ok? Até já. Ok, muito bem. Vamos lá. Olha só. Eu rodei o Gatsby aqui. Também abri o Gimp enquanto isso. E salvei uma imagem com qualidade 84. Porque eu tinha feito uma qualidade 80, mas ela não é parâmetro de comparação, né? Então, eu vou apagar ela aqui. Porque não adianta comparar com a 80. Que a 80 o Gatsby nem faz. E aí, vamos dar uma olhada nos tamanhos. Olha só. Qualidade 100 estava com 1.5 mega. Com o Gatsby ficou com 1.2. Ok? E veja, essa qualidade 100 já estava ali, né? Otimizada pelo Gimp e tal. A 84 ficou com 311k. A 84 do Gatsby ficou com 238. Então, uma diferença considerável. E a 90 otimizada pelo Gimp, 410k. Otimizada pelo Gatsby, 308k. E vamos comparar essas imagens para você ver. Então, olha aí as imagens otimizadas pelo Gatsby. Gatsby com 84 de qualidade. Então, você está vendo aqui, começou a entrar fragmentos do JPEG. Mas eu precisei dar zoom aqui para olhar. A imagem está em um formato consideravelmente razoável. Se você vai para a qualidade 90. Você vai ver aqui, tem um pouquinho menos de fragmento. E a original. Sem fragmento nenhum. Mas, claro. É a imagem original. Tem 1.2 mega. Não dá para usar. Ok? Mas, olha, bastante aceitável a qualidade aqui. 90 e 84 a qualidade do Gatsby. E aí, você pode fazer a prova. Pode fazer o teste. Coloca lado a lado. Essas imagens aqui. Eu estou trocando de imagem. Você nem está vendo. Porque não tem diferença. Então, coloca lado a lado essas imagens. E pede para alguém dizer qual foi otimizada e qual não foi. Qual tem o menor tamanho de arquivo. Você vai ver que tudo perfeitinho. As curvas da montanha. Aqui, tudo certinho. Sem problema nenhum. Opa. Ah, essa é a original. Aí não. Aí não compensa. Essa aqui. Está aí. Está lá. Está vendo? Tudo em seu lugar. Funcionou muito, muito bem. Então, essa é a dica. Ok? Incorpora Gatsby aí no seu processo. Para otimizar suas imagens JPG. Legal? A gente vai falar ainda sobre outras coisas que você pode fazer com o JPG. Em relação ao tamanho dele. Em relação à largura. Como colocar na página. Imagens responsivas. Mas no próximo vídeo, a gente vai falar sobre dois outros formatos de imagem. Que vieram bem depois para a web. São formatos mais novos. Um deles é muito novo. Mas você já pode usar. Eu vou te mostrar. E faz muita, muita, muita diferença. Beleza? Então, é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho